Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e eu estou gravando o episódio 24 agora pela segunda vez porque eu perdi toda a gravação que eu fiz do episódio anterior na hora de fazer o render da gravação do episódio 24, não sei o que aconteceu, não sei se corrompeu não sei o que aconteceu, mas simplesmente não renderiza, o vídeo, o bruto funciona, mas não está renderizando não quero também descobrir o motivo, vi que ia demorar demais e aí resolvi falar, bom, vou gravar de novo então já estou avisando para vocês que tudo que eu fizer nesse episódio aqui vai parecer que vai ser muito fácil eu ter chegado na solução, mas é porque eu já fiz antes, então eu não quero que pareça superficial para vocês então já estou avisando que eu já fiz tudo que eu vou fazer nesse episódio, mas eu só perdi a gravação e como eu tenho um save para cada episódio que eu vou gravando, eu não gravo por cima os saves inclusive eu aconselho que vocês façam isso, quando vocês forem jogar, não fica gravando um save por cima do outro não isso não é só para produtor de conteúdo não, quando você for jogar, porque às vezes corrompe o save e mano, você perde tudo, isso aí eu tenho essa mania desde a época lá do Playstation 1 no memory card eu tinha 3, 4 saves diferentes, então já fica aí a dica bom, deixa eu primeiro comentar aqui com vocês a respeito que teve algumas atualizações os membros vão estar vendo isso aqui quase junto com a atualização mas a galera de repente não lê patch note ou alguma coisa assim saiu uma atualização de qualidade de vida, hoje aqui, agora, antes de eu iniciar essa gravação aqui saiu tanto é que quando eu gravei o passado ainda não tinha saído quais são essas alterações? são de qualidade de vida, a principal delas é o modo câmera agora que ficou muito útil principalmente para produtores de conteúdo mas é claro que também é útil para quem não produz conteúdo porque você pode tirar fotos agora em 8K, você pode escolher a resolução você pode escolher o local onde você vai salvar você pode marcar um objeto que você quer seguir, por exemplo esse caminhãozinho aqui, se eu apertar, é o T? é o T, olha lá, tá vendo? ele vai seguindo no modo câmera o que eu travar, tá? então se eu colocar, por exemplo, nesse outro caminhãozinho aqui e apertar o T, olha lá, ele vai seguir esse caminhãozinho e fica seguindo ele tranquilão dá para... a câmera orbital, putz, isso aqui é muito bom a câmera orbital agora, que é essa que gira aqui dá para controlar a velocidade do giro isso aqui vai ser ótimo para timelapse tá vendo? eu consigo controlar quantos graus por segundo é o giro então fica uma loucura aqui, ó, dessa forma ou então você pode quase não ver giro que é ótimo para os timelapse porque fazer timelapse com o giro era impossível, né? quem tinha labirintite aí quase morria na frente do computador é... o que mais? ah! bom, basicamente são todas essas informações que tem aqui, ó não tem muito erro não, tá? mas ficou bem interessante essa parte acho que a principal delas é que você pode também ativar e desativar a neblina agora com F, ó tá? e aí você pode tirar umas fotos melhores agora sem se preocupar com a neblina certo? e fora isso, uma outra alteração muito boa pra quem já tá com a base grande, né? na ilha, que você pode salvar pontos específicos então, por exemplo, eu quero salvar essa visão aqui da judite pra voltar aqui a qualquer momento eu seguro, acho que é o ctrl, aperto 1 certo? aí salvo aqui a tela e depois, ó, aonde eu estiver se eu quiser voltar na judite eu aperto 1 de novo não, desculpa, não pode ser nem o 1, nem o 2, nem o 3 porque agora eles são botões de velocidade do jogo é a partir do 4 então vamos voltar aqui não pode ser o 1, nem o 2, nem o 3 então vamos voltar aqui, ó ctrl, 4 volta pra lá aí eu tô fazendo alguma coisa aqui eu quero voltar lá rápido na judite pra ver eu aperto o 4 aí, ó rapidinho a câmera volta pra cá ela não volta exatamente na posição que foi salvo a câmera mas ela já volta pra cá então toda vez que eu aperto o 4 agora da onde eu estiver ele volta na judite então, por exemplo, vou salvar aqui o estaleiro no 5, ó aí ctrl, 5 e aí agora 4 é a judite 5 é o estaleiro isso aqui, mano é outro nível de qualidade de vida, né isso aqui é pra acelerar a sua gameplay muito certo? então, muito bom essas coisas ajudam tudo aí os desenvolvedores estão tão espertos, né não tão vacilando tão cada vez mais melhorando aí o jogo então isso é bem legal jogar jogos que estão tendo atenção, né porque jogar jogo que foi abandonado é complicado pra quem entendeu, entendeu vambora eu preciso construir isso aqui né, eu só não sei aonde ainda eu sei que ele tá pronto, né vou construir isso aqui eu vou colocar ele mais ou menos eu acho que aqui é assim, ó não atrapalha nem a passagem ali e tal quando eu for remover o ferro onde é que vai ficar o ferro aqui? ah, tá quando eu for remover o ferro de baixo ali não vai afetar tem a rampinha de descida aqui acho que aqui é um bom lugar né, e vou soltar a pausa pra isso aqui ir sendo construído aos poucos que a gente vai mexer com outros projetos enquanto isso e eu já tenho também aqui feito, né que eu fiz na gravação do outro é bom que a gente não perde esse tempo aqui né o vidro o vidro brabo aqui, ó já fiz as alterações pertinentes certo? e eu vou colocar ele na mesma reta que assim, ó porque aí o vidro vai sair dali é aqui? a mesma reta? deixa eu ver ficou ficou na mesma reta não, ficou um pra trás, ó deixa eu puxar ele um pra frente que aí os caminhões conseguem passar daqui até aqui eu quero que ele fique na mesma retinha é aqui? acho que é, né? aí, agora sim ficou legal ficou na mesma reta eu posso até compartilhar recursos aqui com uma esteira passando por aqui depois certo? e já fiz todas as alterações mas não mexi quase nada tá na BP do vidro a única coisa que eu precisei mexer foi que eu troquei os 5 mixers que tinha aqui por 3 mixers 2 certo? ele gasta a mesma quantidade de população gasta o dobro da manutenção mas ele também produz o dobro mas a população é a mesma que ele consome aí eu coloquei a sucata passando aqui por cima aqui, ó essa aqui é a sucata não, esse é o sal calcário cadê a sucata? aqui, ó não, aqui não aqui a sucata aqui ela vem por aqui, ó passa aqui por trás e ela entra por essas esteiras aqui certo? deixa eles construindo a de aço vamos acelerar o jogo e aí vamos mexer algumas coisas aqui eu já coloquei pra ué, tá faltando gente aqui pra pegar eu acho que eu já posso botar a próxima fiada aqui de proteção deixa eu remover isso aqui isso aqui eu não fiz, tá? na outra partida pega isso aqui e coloca aqui, ó aqui acho que é isso, né? é, já pra ir travando já aqui, ó já apaga perfeito certo? e aqui eu já comecei esse processo aqui, ó que é de escavação dessa área aqui só que eu vou pegar firme nisso aqui então o que que eu vou fazer? eu vou construir aqui é dois armazenamentos a granel um aqui virado pra lá, né? claro um aqui e um aqui assim aí você me pergunta Marcelo, pra que são esses armazenamentos? bom eu vou começar a escavar essa área gigantesca aqui na frente certo? então dessa área aqui se eu colocar na visão de camadas percebam que nessa área inteira aqui não sai nada além de rocha e terra certo? aqui não sai nada além de rocha e terra então eu só preciso de dois tipos de armazenamento pra tirar tudo daqui um pra rocha é cadê? aqui um pra rocha e um pra terra e um pra terra cadê a terra? cadê a terra? aqui e um pra terra é só isso que eu preciso aqui pra tirar o material daqui aí você me pergunta por que que você tá fazendo esse troço aí embaixo? então eu acredito que a melhor forma de você escavar uma área né sem onerar muito seus caminhões eu acredito não só pode ser né seja através de esteiras levando pro local aonde você quer descartar isso na minha cabeça o stacker ele vinha pra resolver esse problema de você ter que ter um caminhão lá parado lá pra mas não adianta tá? ele é muito limitado em termos de nivelamento você até consegue usar o stacker pra levar grandes quantidades de materiais pra ir dispensando automático em algum lugar mas pra nivelar não tem jeito ou é o caminhão despejando ou é a escavadeira certo? então o que que eu vou fazer aqui? eu vou construir esses dois pode construir eles tão construindo já aqui né já já tão construindo eu preciso fazer mais cidades aqui peraí deixa eu uma, duas, três eu vou construir o de vidro e de aço senão eu não vou ter peça de construção pra isso deixa eu entregar aqui essa aqui rápido pelo menos e vou ligar o farol já porque a BP de aço vai quantas pessoas? peraí aqui vai 436 pessoas na BP de aço é brabíssima né é deixa eu ligar o farol comida eu tenho tô tranquilão né pãozinho aí dá com pau em doido olha aqui ó tome pão tá tranquilo e aí o que que eu vou fazer agora? eu vou falar pra essa torre aqui que a entrega dela de material é aqui e aqui só que a prioridade desses dois caras aqui é maior certo? do que a prioridade dessa rocha aqui ó essa rocha aqui é o manter cheio mas é no 2 e ela vai aceitar só atribuídos? não ela vai aceitar também os que não são atribuídos pra cá daqui dessa torre tudo bem? então esse aqui também mesma coisa não vai aceitar só a terra que vem daqui vai aceitar assim também eu coloco o manter cheio também e a prioridade a última tá? eu posso colocar tanto essa quanto essa aqui ó na última prioridade de entrega certo? porque aí eles vão entregar rocha onde tiver que entregar e vão entregar terra onde tiver que entregar se não tiver onde entregar eles vão entregar aqui se aqui não tiver como entregar aí eles vão pro aterro tá? essa é a sequência é a ordem que os caminhões seguem pra fazer as entregas certo? então ele vai primeiro pela prioridade do armazenamento certo? se não tiver prioridade ele manda se eu não me engano pro armazenamento que não tem prioridade e se não tiver armazenamento que não tem prioridade e em nenhum lugar pra depositar ele manda pro aterro caso esteja liberado aqui ó certo? então agora o que eu vou aprontar aqui? a princípio eu vou puxar uma esteira só talvez depois eu tenha que aumentar a quantidade de esteiras mas eu vou puxar uma esteira só até lá em cima ó eu vou começar a trabalhar já esse descarte de material pra eu rodear a área ali do do ouro eu vou tentar puxar isso aqui em linha reta tá? o máximo possível mas provavelmente na hora da subida lá não vai dar aqui o jogo já tá me trolando aqui ó vou ter que puxar por aqui é isso mesmo vou linha reta vambora ó enquanto ele deixar eu puxar a linha reta eu vou ó aqui já já deu ruim tá vendo? porque ele não permite essa curvinha aqui ó vamos tentar puxar um pouquinho mais pra trás pra ver se ele permite é a mudança tem jeito toda hora eu vou falar disso mano essa mudança de droga não é pra atirar não vamos ter que ir na raça aqui ó aí vai ter que ser assim aqui aqui olha o rolê que deu ali aqui eu quero trazer pra cá pra essa área então vou continuar puxando linha reta até chegar mais ou menos ali e aqui tem que soltar o shift né que senão você não consegue subir é que também as esteiras não são feitas pra isso né os dutos são tá? os dutos são feitos pra passar por essas montanhas aqui e tal mas até onde eu sei os desenvolvedores estão trabalhando nisso já tá? esse transporte através de colinas aí de montanhas até onde eu sei eles já estão trabalhando nessa parte mas vamos ver né? já cheguei na reta já cheguei na reta eu não quero passar muito perto daqui porque aqui tem um depósito de calcário gigante pra pegar então vem por aqui aqui vai ser embaçado hein? aqui vai ser loucura deixa eu ver se eu consigo puxar já daqui ó é muito íngreme essa parte aqui daqui pra cá é não sei se vai dar pra subir por aqui não viu? a não ser que eu venha puxando aqui pela lateralzinha assim ó aqui 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 ele já nem vai deixar enquanto eu tiver subindo tá bom vai lá tô subindo isso aqui é uma economia pode até parecer que ah tá gastando muita peça de construção aí Marcelo não tô mano pior que a economia de combustível e de tempo de veículo pirulitando pelo mapa é incrível mano fazendo isso aqui é muita economia puxa aqui puxa aqui quanto antes você fizer isso aqui no seu save é melhor pra você fazer grandes áreas de de aterro né? já já vou mostrar pra vocês a melhor forma de fazer isso aqui inclusive peraí que eu só tô terminando aqui aqui aí vem pra cá e aqui eu vou pelo chão e eu faço uma ponte até aqui até aqui aqui e finaliza aqui mesmo depois a gente vê o que que faz aí perfeito essa parte aqui agora eu removo isso aqui que tá me atrapalhando visualmente desta forma certo? então eu já posso até construir isso aqui deixa eu apagar aqui aproveitar enquanto eu ainda tenho peças de construção né apaguei tudo? acho que foi tudo né de uma vez aí beleza eu vou levar tudo com a mesma esteira então aqui puxo pra cá certo? deixa só ele terminar de construir que senão vai me zoar ali ó tá vendo? a terra já não tem mais onde entregar aqui embaixo então eles entregam aqui na última prioridade enquanto isso aqui tiver cheio eles vão levar até o ateu e aí eles começam a perder muito tempo puxa isso daqui pra cá e aqui trabalhadores insuficientes ó já tava avisado já que isso ia acontecer não terminou essa construção ainda vai começar a levar o material lá pra cima aí chegando lá em cima o que que eu vou aprontar aqui? vou fazer uma coisa aqui eu vou colocar aqui na ponta um um classificador a granel pra separar esse material aqui certo? e dois armazenadores né um aqui já plugado direto certo? e o outro deixa eu colocar o outro armazenador aqui que vai ter que separar o material tem que ficar disponível aqui pros caminhões né daqui até aqui certo? então o que que acontece? como vai vir menos terra do que rocha certo? é... é melhor que eu separe a rocha não a terra né a terra é melhor que eu separe a terra o que não for terra vai passar direto pro armazenador aqui a gente vai vendo conforme for passando o tempo aí mas a princípio terra certo? paga aqui eu acho que não tá liberada o que que não tá liberado? chegou novos refugiados aqui ó tá pausada o problema é que eu soltar a pausa disso aqui é que minha madeira vai ser derretida né mas tudo bem e não tem trabalhador dá pra contratar uma galera aí já receber e... como é que tá esse petróleo aqui? tá no nível 10 já beleza e... receber mais 30 habitantes daqui eu deveria continuar pirulitando pelo mapa pra procurar mas eu acho que eu não tenho força pra batalhar com esses piratas mais longe aqui ó deixa eu voltar pra casa primeiro pra abastecer e vamos dar continuidade aqui com o projeto olha aí ó a mega indústria do aço tá saindo ó devagarzinho coisa vai acontecendo aqui certo? então aqui nós já temos dois dispensadores aqui né? pra fazer a bagunça que ia acontecer então o que que eu vou aprontar? eu vou colocar uma área de aterro aqui na verdade eu não queria pôr agora essa área de aterro porque eu queria muito que eles terminassem esse aterro aqui ó tá? porque nesse aterro aqui eu quero fazer a minha entrega de fertilizante e não é muita coisa aqui tá vendo? é só até aqui que eu quero só que nessa velocidade que eles estão entregando aqui fica complicado complicado os caminhões tudo parados com quartzo aqui que é desses dois caras aqui ó inclusive eles precisam pirulitar deixa eu colocar pra se eu colocar pra dispensar quartzo vai me lascar né? deixa eu ver lá vão eles ó é que esses caras aqui eles estão pegando quartzo aqui ó e não é aqui que eu quero que eles retirem material eu quero que eles retirem material daqui agora aqui já era ó pode tirar aqui pode parar aqui ó tem bastante calcário aqui ainda bastante não né? bastante eu tô sendo bem mas aqui tem calcário ainda nessa parte aqui ó dá pra pegar ó deixa eu ver é tá vendo ó tem bastante sim ó tem bastante certo? esses daqui que estão específicos no no quartzo tá? eles não vão entregar lá eles não vão depositar o quartzo lá porque eles estão é aqui ó só nessa área aqui eles estão pra trabalhar só aqui então eles não vão despejar tá? o quartzo tá aqui eles não vão despejar na verdade ele deveria despejar sim né? por que que esse aqui travou desse jeito? ele deveria despejar o quartzo esse aqui tá indo despejar? ele tá indo despejar terra lá embaixo ó né? porque eu tenho um armazenador disponível pra terra pra terminar lá em cima rápido o que que eu faria? tem que pôr uma ponte aqui né? senão a gente não consegue passar pra começar aqui pega rápido pronto quase tudo construído já já começou as entregas já tem calcário já tem já tem é ah é eu tenho que mudar isso aqui ó tenho que mudar isso aqui urgente tira aqui e tira aqui que tá acabando minhas mudas na verdade só tem oito agora né? só tem oito poderia até fazer uma entrega de fertilizante aqui pra ajudar essa brincadeira aqui porque se eu aumentar aqui ó vai pra sete vírgula cinco mas talvez não precise vamos ver se vai faltar mas o que tem aqui atualmente eles tão plantando tem as mudas é na verdade não tem não tá faltando muda já mesmo mas eu mudei já aqui a plantação vamos ver o que acontece agora eu queria fazer um teste eu cheguei a comentar na outra gravação que eu quero ver o que acontece se eu fizer aqui um depósito de carga e fizer troca de borracha por madeira a gente vê o que que dá pra fazer aí nessa brincadeira caramba eu acho que eu vou ter que precisar de outra cidade hein deixa eu já apagar essa aqui antes que eu fique sem recurso deixa eu ver aqui ó isso aqui eu não fiz tá isso aqui eu vou fazer agora eu vou usar o depósito de carga tem que ser no mínimo quatro né mas o o o seis é só um pouquinho mais caro colocar ele aqui ó na distância mínima que é aqui vou deixar um espaço pra lá ou não é a área ali de dentro ali a princípio eu não vou usar mais vou colocar aqui ó dessa forma aí vou puxar combustível daqui pra cá se precisar eu ponho uma ponte aqui né entrega rápida entrega rápida nesse aqui também aí aqui é o seguinte eu preciso de módulos de unidade né então é são dois módulos aqui e dois módulos aqui pra madeira a princípio eu vou fazer isso aqui eu acho que eu nem vou colocar eu vou fazer o seguinte ó eu nem vou colocar o o módulo aqui ainda daqui da borracha tá eu vou só trazer uma esteira direta então eu vou o que que eu vou fazer aqui vamos trabalhar aqui com uma unidade de armazenamento que vai pegar essa madeira eu posso fazer o contrato direto deixa eu ver contratos aqui ó borracha por madeira estabelecer perfeito só que eu não vou ter material pra pagar isso aqui né será que já começou a produção de aço é tecnicamente já começou né tem 3k de aço vou deletar isso aqui já para liberar as peças de construção já apaga logo aqui deleta tudo peraí deixa eu pausar aqui que senão eu não consigo construir as unidades isso aqui eu tenho que construir e isso aqui tem que construir pelo menos um desse e um desse não deu não deu tempo deixa eu fazer uma entrega rápida aqui pra pegar as peças de construção 3 de volta vamos ver se dá tempo agora porque eu preciso da madeira madeira tá embaçada eu não paguei ali pra desconstruir não eles já estão levando o material direto lá pra baixo aqui eu vou atribuir o contrato da borracha por madeira e aqui é o retorno né então é a madeira e esse aqui vai ficar com a borracha deixa eu entrega rápida aí beleza deu tempo novos refugiados nossa 80 trabalhadores negativos e agora deixa eu puxar uma esteirinha da borracha não é a granel não é esteira plana daqui puxar por aqui dá pra passar por cima do posto tá vem por aqui por aqui por aqui e entra aqui perfeito então aqui borracha e aqui o retorno da madeira deixa eu só marcar a madeira aqui manter vazio GG não tenho peça pra construir isso aqui mas vou pagar colocar aqui pra entregar rapidamente aqui pra terminar logo isso aqui bom já tá produzindo aço né eu tenho aço armazenado lá então eu tô tranquilo não preciso realmente me preocupar com o aço agora não porque o aço tá aqui ó tem bastante aço aqui pra produzir as peças de construção então dá tempo de fazer todas as peças pra terminar lá o que é caminhão passando do lado pro outro aqui eu quero que eles terminem isso aqui ó precisam finalizar isso aqui bom aqui em cima o que eu posso ir fazendo isso aqui eu posso pagar pra remover essa água aqui também esse ferro aqui também essa esteira aqui já me devolve já essas peças de construção 61 obrigado desconstrução rápida essa aqui continuando pra lá não tem problema e o próximo passo aqui seria né depois de construir ali o vidro né enquanto vai construindo o vidro na verdade já começar a preparar a parte do do urânio né já começar a preparar essa parte aí deixa eu ver se meu navio tá disponível aqui pra fazer uma batalha vai lá 470 eita aqui 610 esse aqui eu não ganho não esse aqui eu acho que eu ganho 470 acho que dá pra dar um pau nesse cara aí ah que legal a esteira não travou aqui ó ilha da mãe tira fora acho que ele nem vai deixar tem que tirar mais um mais uma pingolinha aqui ó tira aqui tira plana daqui pra cá aí entregar boa aí começar a trocar borracha por madeira vamos ver pra onde isso vai me levar né porque as vezes eu tô consumindo aqui o o diesel né então deixa aí girar pelo menos uma borracha aí e eu fiz esses geradores aqui só de backup por enquanto eles ficam desligados a maior parte do tempo mas eles estão aí caso aconteça alguma coisa nunca se sabe sempre dá aquela pingoladinha na energia do nada então eu deixei 20 megawatts aqui de backup aqui ó o navio saiu na porrada lá ai vai perder perdi ah meu Deus do céu o que é que tem aqui atrás a mina de pedra hum a mina de pedra é boa pra já trazer o material e já fazer o aterro né já vai fazendo o aterro trazendo e fazendo o aterro já é muito rápido quando você pega essa mina de pedra bom a princípio eu vou deixar pausado esses dois aqui né e aqui eu tenho que esperar eles terminarem esse aterro aqui ó mas qual que é a minha ideia pra cá pra trás aqui o meu plano é este aqui ó que eu não posso fazer agora né mas seria tipo aqui assim eu vou pegar essa área mais ou menos onde é que vai ó tá vendo aqui ó o ouro tá aqui ó nessa área aqui então eu pegaria mais ou menos isso aqui ó aqui apaga aqui senão eles vão vir trazer pra cá apaga aqui também o problema de fazer isso aqui é que eu acho que eles vão tentar trazer pra cá né eu não sei se eles arrumaram isso aqui mas tudo bem vambora e aqui continuando né seria peraí eu vou fazer até um pouquinho mais pra trás fazer aqui assim ó e aqui é um projeto a longo prazo mas eu acho que vai ser feito rápido depois que terminar aquele aterro que eu tô fazendo lá atrás ó vai até aqui mais ou menos e daqui eu puxo pra cá dessa forma e aqui agora eu posso aterrar essas áreas aqui mas por enquanto deixa assim a princípio é isso ele tá avisando que tá acabando o recurso de água ali tá mas é aqui ó não tá acabando não tem bastante ainda tem 35% ainda da reserva fora isso a minha reserva aqui de cima ela encheu agora eu não consigo mais gastar ela que eu posso até compartilhar essas reservas aqui ó tá vendo ela tá em 95% essa daqui de cima podia levar um duto lá pra baixo na verdade eu deveria levar um duto lá pra baixo este duto aqui ó por onde é que eu levaria ele pra compartilhar essa água lá embaixo consigo trazer ele por aqui deixa eu apertar o R aqui senão ele fica tentando me zoar aqui o tempo todo ele vem por aqui e daqui ele vem por aqui por aqui sem problema por aqui por aqui aqui ele vai dar a volta mesmo e aqui agora eu levo até lá começar a compartilhar essa água aqui de cima lá embaixo né e é bom que já fica passando um duto de água só que não vai dar pra construir ele agora mais uma hora ele entra e rapaz aqui vai dar a mesma coisa ou por que que você subiu aqui aqui é que ele não vai permitir que eu faça aqui em linha reta né a não ser que eu der essa pingolada aqui pra baixo aqui e assim ó tá vai ter que ser por aqui por cima agora só seguir esse caminho aqui que dá bom aqui vai até aqui e aqui será que eu consigo acho que eu vou puxar por aqui ó é acho que eu vou puxar por aqui ó só que eu tenho que ir na manhinha aqui né senão ele aí boa e vambora ele fez uma curva aqui que eu não mandei ah é porque o shift tá travado aqui ó agora que eu vi ele já ficou travado automático quem dera as esteiras fosse fácil assim né até onde vai essa água aí Marcelo essa água aí vai até lá embaixo até as plantações de baixo que aí eu vou dividir toda a sobra de água lá de cima com essa daqui de baixo já tá em 300 peças de construção já subir aqui com 3 de altura ele vem pra cá e aqui ele conecta aqui ó aqui ele conecta não vai deixar conectar tá então ele entra ali ó entra aqui ó junto desse distribuidor assim já terminou a produção do aço ainda não mas já tá produzindo do lado de cá já tem até aço será que tem alguma coisa errada aqui escória não tá saindo porque não tá pronto ainda aqui o armazenamento de escória certo então travou tudo bem a princípio é isso só só precisa liberar aí a área da escória e aqui eles estão trabalhando já tranquilão o armazenamento aqui sempre disponível pra jogar as coisas e tá indo lá pra cima vamos ver como é que tá aqui já ó a terra já tá quase cheia e aqui depois o que que eu vou fazer pra facilitar aqui muito simples tá é só você marcar esse cara aqui pra manter vazio os dois na verdade né pra manter vazio e deixar um caminhão aqui pra cada um pronto acabou tá de preferência um basculante né que pega bastante material e já descarta e aí já era você esquece esses caminhão aqui se você quiser ir além você até traz um posto de combustível pra cá pra eles abastecerem tá mas o problema disso é que aí vai ser melhor você colocar uma torre específica né e pagar pra esses dois caminhões mas acho que ele não tira mesmo eu não consigo pagar pra torre e pro armazenamento ao mesmo tempo então só deixa os caminhão aqui que eles procuram um posto de combustível e reabastece ó já estão vindo pegar material aqui porque eu mandei esvaziar e aí os caminhões que estão disponíveis pra fazer o esvaziamento estão vindo pegar material aqui pra fazer aquele aterro lá então só depois que terminar esse aterro aqui eu vou dar continuidade naquele projeto de lá deixa eu apagar logo isso aqui construção rápida e aí como é que tá a borracha e a madeira vamos ver saiu ali tá chegando madeira aqui já tem 510 pelo visto tá indo deixa eu ver como é que tá minha reposição de mudas aqui ah não é aqui que eu vejo tá zero acho que eu vou trazer o fertilizante pra cá só pra reestabelecer acho que eu travei aqui a entrada do fertilizante e Marcelo tira aqui apaga deixa eu colocar só o duto aqui que aí ele já fica construído aí e agora esse aqui pluga aqui aqui e aqui aí apaguei beleza e fertilizante aqui ó deixa eu já pegar a linha reta aqui depois eu inverto esse duto na verdade ele já está invertido né fazendo ele dessa maneira aqui ele já está invertido já porque eu pluguei ele num lugar onde a seta verde tá pro caminho certo pluga aqui pluga aqui e vambora até aqui ó eu pagar isso aqui entrega rápida já tá indo na direção correta vamos colocar ah já tá 140% e agora aqui eu pego daqui pra cá ops daqui pra cá entrega rápida pronta do aço tá pronta ó tá saindo aço pra dedéu agora opa deixa eu desligar aqui ó que eles estão entregando é score aqui porque esse armazenamento aqui não está marcado como manter vazio a partir do momento que eu marco ele como manter vazio não importa se eu tô com a configurada aqui ligado o importar mas eu sempre desligo por via das dúvidas que a bunda não prejudica né velho ditado ó a madeira tá subindo a borracha aparentemente tá mantendo ó esse aqui não não tá mantendo não já tá saindo bastante borracha aqui vamos ficar de olho né vamos ficar de olho mas toda vez que o navio chega ele já faz o carregamento da borracha e já vai embora já pra acelerar esse carregamento eu faço mais um né mais um aqui e aí eu vou ter um rate dobrado aqui de carga bom já tô com 125 trabalhadores sobrando a minha BP de vidro ela gasta deixa eu ver aqui 184 tá deixa eu chegar mais uma galera vai dar vai até 3910 dá né dá ainda falta 60 70 é vai ficar meio em cima aí mas tá bom tá bom acho que eu vou liberar pra construção também já BP de vidro já libera aqui pimba e eles finalizam tudo deixa eu só apagar essa aqui porque aí já finaliza ela completamente né o que aconteceu aqui que tá parado porque material tem aqui a sucata certo aqui a fumaça ah eu lembrei tá tem que dar essa atualizada mesmo aqui nos dutos tem que dar essa atualizada aqui puxa até aqui aprimorar é os dutos mais né mas eu vou aprimorar a princípio os dutos deixa eu só desligar aqui aí e eu já pago já os dutos aqui que eu devo ter peça de construção suficiente pra pelo menos os dutos não tem nenhum duto 1 eita aprimorei o mixer também aí ó que eu precisava pra liberar a fumaça aqui ó porque o duto travava porque eu não conseguia passar e aí o vapor aqui está travado por que que o vapor aqui está travado aqui e aqui ó o que que tem aqui nesse duto aqui que não tá passando vapor saída da água aqui ah essa água aqui ela tem que voltar pra cá né não esse aqui é o duto da fumaça duto da água é esse aqui mas eu lembrei o que que era esse retorno meu aqui ele voltava lá pro início esse retorno aqui ó ele volta lá pro início por aqui mesmo e ele encaixa aqui ó certo e a prioridade de entrada é dele porque antes a prioridade era aqui ó que não tem mais nada posso pagar isso aqui? posso certo? aí ele usa primeiro o que vem daqui e depois ele usa o do do armazenamento aí já voltou a funcionar e aqui a mesma coisa só não sei porque que não construiu depois eu acho que eu preciso atualizar a BP e aqui é a mesma coisa dá até pra puxar por aqui ó na verdade ó daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá aí a prioridade agora sim ó a prioridade tá certa aqui ó pra dentro não tem prioridade de fora perfeito dá pra pagar dá pra pagar pô 18 só certo madeira subindo muito bom cobre ok como é que tá a profissão do cobre o que que tá acontecendo que eu tô vendo meio parado ali tá parado não tá parado sim tá parado porque tem ácido certo tá travado aqui ué não plugou aqui ó aqui ó tá plugado ah tá invertido putz ah mano paga aqui paga aqui pior que eles vão gastar todas as peças né quero mais cobre disponível é aqui ó aí opa fiz errado de novo aí agora sim aqui e aqui esse eu consigo pagar esse já não vou ter que soltar a pausa deixa rolar era por isso que o armazenamento do cobre tava na metade eu tinha armazenadores que não estavam sendo cheios eu queria adiantar a entrega da sucata do vidro colocar a prioridade alta aqui na sucata do vidro ela já tá em manter cheio já porque aí eu começo a tirar essa sucata daqui de vidro e depois que eu tirar ela que ela travou aqui ó travou tá cheio nossa tem um armazenamento inteiro aqui isso aqui é manter vazio né porque ele vai levar daqui pra lá e depois que isso aqui esvaziar aí eu faço uma BPzinha certinha de da central da reciclagem eu ainda não decidi se eu vou descer essas coisas pra provavelmente eu vou descer tudo isso aqui pra lá é muito provável ó isso aqui é um erro tá isso aqui é um erro inacreditável isso aqui ó não façam isso não façam o que eu digo e não façam o que eu faço né inclusive eu acho que eu vou até mudar agora tá não despejem a o resíduo no chão e e depois coloque pra pra escavadeira remover tá se for fazer e façam isso aqui ó se quiser que agora vai dar ruim porque é vamos tentar aqui porque eu não tenho peça de construção 3 mas eu vou remover isso aqui certo aqui só vem resíduo eu vou usar o armazenamento 2 colocar 2 aqui assim ó que aí dá bastante espaço certo deixa esse trator terminar o serviço dele aí tá por quê porque fazendo isso aqui tá eu só vou despejar uma vez se eu despejar com o stacker aqui e depois colocar o trator pra colocar na caçamba e a caçamba despejar de novo eu vou tá tomando o dobro do debuff do despejo de lixo certo então não façam isso que eu estava fazendo até agora e aí eu vou pagar um caminhão pra ficar é só fazendo essa entrega aqui então ele tá trazendo daqui pra cá nem precisaria na verdade ele conseguiria pegar lá direto mas tudo bem depois eu vou começar a puxar isso aqui mais pra trás quanto mais pra trás eu puxar melhor vai ser ter o armazenamento mais próximo ô meu filho você tá de rosca aí ele não vai despejar nunca ah ele tá indo buscar lá atrás agora isso muito bom você despejou aí ó pera aí é desliga a importação aqui manter vazio é isso ele fez questão de despejar aqui primeiro vamos arrumar isso aqui é que eu tô sem peça de construção 3 pra fazer o grande tá mas depois eu faço o grande só tem que tomar cuidado porque quando eu desconstruir isso aqui na verdade eu não vou desconstruir né eu já vou fazer o grande aqui na frente direto só tô esperando ele deixar lisinho aqui ó certo agora eu vou diminuir bastante a minha emissão de poluição por aterro porque eu tava fazendo duas vezes né tava despejando duas vezes o lixo aí limpou tudo agora o que que eu faço eu pego esse cara aqui tiro o basculante dele e dou o basculante pra esse cara aqui e aí ele fica responsável só nesse cara aqui pra ficar despejar lá tá vendo tranquilão e agora ele só fica fazendo esse serviço aqui e eu não preciso dar escavadora aqui tá é uma escavadora disponível agora isso aqui eu não preciso também posso desconstruir me dar essas peças de construção obrigado e aí tá vendo esse cara o serviço dele agora aqui é só ficar fazendo isso e ele dá conta tranquilo né que ele tem uma caçamba de 234 pertinho assim ó ele vai dar conta isso aqui fácil fácil é vou mandar aquela outra escavadora pra cá pra ajudar assim essa torre aqui não tá desmoronando tá 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 aqui eu vou liberar a construção ou não não vou esperar primeiro porque tem água ainda tá eu tô tranquilo porque demora pra gastar essas porcentagens ó tá em 36% aqui ó ainda água então demora até isso aqui começar realmente me afetar porque eu vou fazer isso aqui ó tiro isso aqui desconstrução rápida deixa eu pausar aqui pra não dar zica né vou colocar aqui um distribuidor aqui no meio essa água que vem de lá de cima e junta com a outra vem aqui a prioridade é dela eu vou desconectar aqui e desconectar aqui apaga tudo e agora daqui vem pra cá e daqui vem pra cá e paga pronto com isso agora a prioridade pra encher o armazenamento que vai pras fazendas é dessa água que vem daqui da água que vem lá de cima tá vai ser assim agora porque aí eu vou economizando aqui e vou gastando as águas que estão sobrando lá em cima inclusive né eu posso já aproveitar e fazer esse ajuste aqui ó porque temos uma prioridade tá vendo tá sobrando água aqui ó temos uma prioridade que vem de lá pra cá e de lá pra cá temos duas prioridades na verdade né tá beleza tá certo aí aqui tem uma prioridade de saída que seria pra cá né pra encher as as caldeiras e teremos uma prioridade uma sem prioridade daqui que vai juntar com este aqui ó que vai lá pra baixo junto certo que seja isso e o vidro vem forte né vem forte aí logo mais teremos vidro e aí eu posso já desmontar aqui em cima quanto de vidro eu tenho aqui guardado ah que bom não tenho nada tá faltando calcário peraí como é que tá não pode ser eu não coloquei o vidro aqui pra mostrar deixa eu colocar o vidro aqui cadê ele deixa eu pinar ele aqui dessa forma 330 de vidro só tá faltando vidro apesar que agora no momento aqui eu acho que eu vou desconstruir isso aqui tudo né que eles já vão fazendo lá embaixo já pega essas peças tudo aqui e pronto ó pronto resolvido bom a madeira subiu bem a borracha baixou pouco não sei viu tô achando que pode ser que vai dar bom deixa eu ver como é que ficou aqui a construção desse cara não deu ainda pra pagar eu tenho que tirar as coisas de dentro tem vidro aqui né aqui ó paga pra remover e paga pra desconstruir aí 244 aí eu já construo esse cara aqui ó que é a sucata do vidro já pra ir adiantando e o restante eles vão tirando aos poucos é se eu não tiver vidro né tem esse detalhe aqui ó se eu não tiver vidro eu não tenho é o unit né eu não consigo gerar o unit se eu não tiver vidro e caramba deu ruim aqui né como é que você não tá pegando o material e jogando fora peraí peraí ah que legal o meu armazenamento geral não tá pra despejar lixo que beleza hein Marcelo resíduos por que que não tava pra despejar resíduos mano aí agora sim ó olha aí ó já ia dar ruim já tava enchendo de lixo vai mano você vai ter que fazer esse trampo aí rapidão você vai se virar vamos ver se um basculante vai dar conta do assentamento vai é muito perto muito perto aí já até esvaziou aqui ó o lixo do assentamento e já tem gente demais deixa eu pagar aqui liberar a construção dessa outra cidade e desligar o farol pimba pronto tem gente suficiente tá tranquilo eu tô com duas fazendas paradas aqui tá porque a minha quantidade de alimentação animal aqui passou né e essa alimentação animal que passa aqui pra frente aqui depois eu posso até fazer mais fazendinhas aqui de frango aqui na frente ó e fazer mais produção de carne e linguiça e ovos né eu tenho essa possibilidade também mas agora por enquanto não tem necessidade não tá sobrando comida bom galera então por enquanto é isso tá a princípio aí aparentemente eu não vou dizer pra vocês se vale a pena ou não mas assim a sobra de 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 diesel aí tá gerando uma borracha que me gera uma madeira né esse primeiro armazenamento aqui já foi ó tá mas vai enchendo cada vez mais o meu armazenamento de madeira tá em 2,7 mil ali tá tranquilo né agora o próximo passo é esperar terminar isso aqui pra eu fazer a minha entrega de de escória pra cá né pra transformar em água ácida ela já encaixa aqui e aí eu vou despirocar na produção de de fertilizante né com essa entrega que eu vou fazer aqui e daí pra frente acredito que estaremos livres aí pra outros projetos né porque toda a produção básica já tá feita né vidro aço ferro cobre blocos de construção madeira também eu já tenho meio que uma fonte aí entre aspas inesgotável né então tá foi tá bem encaminhada agora a coisa beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again